A frente, não sei. Você acha um pouco atrás? Depois é bom a gente se ver. Fala a postura, aí fica à vontade de aparecer bem. Posso? Pode, pode. Bem lembrado, ver detalhe. Tá, e aí? Encaixou? Então, é melhor a gente encostar assim, um pouco mais à frente. É que eu já vejo com você. Vocês me passam, não esqueçam o produto final aqui, né? É. Sim. É, não tá indo esse absoluto. Mas era só pra fazer o teste daqui? É, vamos ver como é que tá saindo. Vem aí que tá o contrário absoluto Wi-Fi, tudo junto. Aí, eu... Como é o contrário? Ó. Porque acho que você digitou Wi-Fi absoluto na senha. Ou é Wi-Fi absoluto ou é absoluto Wi-Fi. Ou maiúscula ou lá? Não, sem maiúscula, tudo minúsculo e junto. Aí, eu consegui até ver o retorno por ali também. Hum, deu certo. Você colocou Wi-Fi absoluta? Ah, é absoluta com dois T's. Isso, agora deu certo. Vai ter um link pra gente testar? Tem. Eu vou... E aí, quer virar pra gente? Acho que se você virar... É aqui. Deixa eu ver ali no dele. Porque aqui é a gravação. Ah, é. É, a gente tem... Hum, é aqui, né? Eu acho que às vezes encostado fica mais natural. Então, acho que fica mais... Será já? Sei lá. É isso que tem que falar. Posição tá boa. Tá boa a posição? Tá. Tá legal. Ó, o delay. Ó, o delay nesse teste aqui é de uns 20 segundos, viu? Ah, tudo bem. O pessoal não tá vendo. Bom, deixa eu por a apresentação. Tá fechada, Luciano? Posso passar pra eles? É, então, a gente precisava dar uma passadinha pra alinhar a história, né? Então, vamos lá. Quer passar tudo? Vamos. Quer mandar lá? A gente passa. Não, se é ao vivo, é o tempo de gravar. Se eu pegar isso aqui, por exemplo... Tempo de gravar e transmitir? Ó, aqui... Aqui está ao vivo. Aqui eu consigo tudo que eu falo, eu vejo ali em tempo real. Só que aqui já é o YouTube, então é esse delenco. Ah, ficou melhor agora. Ele subiu... É, ele estendeu a arte pra subir o nome. Porque estava muito atrás da gente, só foi um pedacinho, hein? Um meio entre eu e você. Tá bom, né? Gente, não tá muito gelado pra vocês, não? Não, tá muito tranquilo. Nossa, o que o arquivo é o mesmo? O arquivo é o mesmo? É o 3. Final 3. Tá bom, tá. Hum, não foi? Ué, eu não tô achando o final 3. Hum, deu erro. Calma aí. Tá bom, tá bom. Tchau. Tá bom. Obrigado. A posição está legal aqui então, Paulo? Ah, eu estou achando bacana. Eu posso jogar para cá, só que vai repetir. Olha a língua que está ficando. Ah, bom. Essa parte está que pode, sim. É que eu não posso quando estiver gravando. Olha o delay. Nossa, está mesmo. Eu tinha feito 16 segundos. E aí, que atenção que a gente tem que ter lá com isso? Não, sobre o delay, como vocês vão estar, às vezes você pode estar acompanhando pela internet ali, vocês vão estar contendo o YouTube. Então, vocês vão falar, esse delay para vocês, entre aspas, é imperceptível, a não ser, se vocês quiserem colocar um dinamismo, olha, vamos responder perguntas ao vivo, aí nessa, de pergunta, porque às vezes você manda assim, né? Você está falando, eu já fiz, eu já fiz, aí você está falando, fulano, 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 depois de um, eu já fiz, eu já fiz, resposta, de pergunta. Quer essa água? Cadê? Nós não vamos se ver? Você vira esse aqui, para a gente ver, ou ali? Isso que eu não sei, se eu fico só falando, se eu ponho mão na conversa, pode pôr, se eu não for apresentar o jornal, você fora, nem segurando o microfone. E tá, tem algum problema, esse monte de fio aqui, aparecendo? É mais fácil mostrar tudo aqui? Qual que é o link? Eu queria depois dar uma passada integral, para a gente aquecer. Ó, e aqui, não sei se vai ser mais fácil, ou eu te passo, youtube.com.br user. O que eu vejo? Porque às vezes ali... Você vai usar esse? Samsung. Ah, não, não, não vou. Não? Ó, eu estou indo almoçar, e depois a gente já vai ficar reunião, mas eu volvo para cá. Tranquilo, tranquilo. A gente vê no outro vídeo. Não, sem problemas. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, obrigado, viu? De nada. Nossa, deixa no mundo, para não dar essa microfonia. É, mas eu não... Ah, peraí. Até bom ter vindo. Eu acho que... Quem é que colocou a menininha aqui? Não, acho que nem é bom a gente ver a gente. É, eu também. Não, é mais uma. Maximiza, deixa eu ver como é que está ficando aqui com vocês. Vocês acham que está muito escuro o fundo? Eu acho interessante se aqui tivesse, assim, a borda de vocês fosse uma coisa mais... Tem, né? É. Ó, ficou, sabe? Tem esse pouquinho. Ficou redundante, né? Isso. Mas é só o primeiro slide? Só o primeiro slide. É, não, eu mudo lá. É, realmente, com esse slide, principalmente, está estranho. É bom pequeno, assim, não aparece muito... Não aparece com essas defesas. Mudou, hein? Mudou. Ó, quer dizer, vou mudar um aqui, ó. Mudei. Ah, aí já encaixa, né? É. É, só o primeiro. Acho que... É, mas essa questão de ser escuro, escuro, a gente devia ter vindo com a roupa clara. É, então. É, não, você viu? Ainda não mudou, né? Olha como é que vai ficar. Vai tampar o Luciano Nogueira, ó. Olha o que eu estou vendo aqui. Hum, vai mesmo. Vamos... Eu acho que nessa parte, se passar o slide, quando vocês falarem, eu consigo fazer isso aqui ao vivo, eu acho. O editor, quando chegar na hora aqui, eu posso pegar e... Enquanto agora, 16 segundos. Não, não, é com vocês aqui, ó. Ah? Ó, daqui a pouquinho, imagina que eu vou mudar o slide, eu já mudo o slide e faço o que eu acabei de fazer, ó. Vocês vão sumir da tela. Vamos ver. Ah, legal. Não chegou ainda, mas eu entendi o que você... Até chego já. Sumiu? Não deu certo. Ah, sumiu nós, mas ficou o contorno. Ah, eu tinha que sumir os dois. Não, não, é porque eu não... Aqui são duas layers, eu sumi só vocês, mas a intenção é essa, eu sumiria as duas coisas. Ah, legal. Dá para fazer isso também. Não aparece a gente falando. Será que não é melhor reposicionar essa caixa de texto? Eu acho que é melhor reposicionar, viu? Eu acho que... Vocês que sabem lá. É, não? Eu acho que às vezes é melhor reposicionar a caixa de texto. Deixar ela um pouquinho menor e colocar ela mais para cima. Não entendi. Vocês que sabem que quando chegar nessa tela aí, por exemplo, eu vou... Quando eu mudar, eu já vou ver isso, opa, não tem como nem esquecer. Será que tem mais slides que atrapalha? Vamos dar uma olhada. Vamos passar agora, então, quer fazer um ensaio geral, já? Aí nós vamos ajustando. Podemos. Minha posição assim, tá? Tá bom. Tá bom? Lá dentro também. Querem que eu volto do início aqui, então? Sim, sim. Vamos lá. Eu não estou sabendo, sabe o quê? Que eu não participei demais disso. Como eu me refiro aos terceiros lá. Porque quando é com escola, eu falo escolas parceiras, amigos, enfim, tem alguma ideia? Eu acho que também é escolas parceiras, né? A gente não pode falar licenciados. Eu acho que licenciados não. Mas escolas parceiras, neste evento, não sei, eu não vejo problema em parte. Em termos genéricos. Porque parceira pode ser assim, justamente por participar desse evento, vocês podem, para chamar a atenção do pessoal e trazer, falar às vezes, tipo assim, uma função de cada vez. Ai, gestores, professores, educadores que estão nos acompanhando. Que a gente fez esse tipo de comunicação. Não fez também falando com cada função. Tem licenciado também. Tem licenciado também. Licenciado de comunicação. É bacana o pessoal que está acompanhando com a gente, porque hoje a gente tem escolas que já são licenciadas, escolas que estão buscando novos conhecimentos para aplicar dentro da sua rotina, no seu contexto. E aí a gente coloca as categorias que ela disse, gestores, professores, que vão aprender conosco durante essa maratona. Então, no primeiro slide, a gente só fala um pouco da maratona, no segundo que a gente fala da gente, né? Aí depois embala os primeiros. Vamos fazer um ensaio? Bom, então eu vou deixar. Bom, não é o contador que tem nada a ver com eles, né? Se eu abaixar o volume, para eles não vai mudar nada. Não, agora não. Depois eu sugiro até a gente fechar. Fechar aquela janela, né? Não vai adiantar para nós. Não. Bom. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer um ensaio então, né? Ah, olha. Eu posso sugerir algo? Antes de vocês fecharam ou minimizaram? O YouTube? Minimizamos. Abre o YouTube, um minutinho. Deixa eu fazer um teste, só aproveitar. É, isso, YouTube. Está vendo? Aqui não aparece nada, né? Uma mensagem para vocês. Tenta mandar uma mensagem, só para ver se está aberto para todos. Vai que o pessoal vai ficar assistindo lá. Eu quero ver se vai aparecer. É, porque como eles já mandaram o link... Olha lá, apareceu aqui, ó. Apareceu no YouTube também? Deixa eu te perguntar, como? Tem dois assistindo agora. É. Como vocês já mandaram o link, não tem risco de alguém já assistir esse nosso teste aqui? Acho que é privado. Não, porque o link é o meu. Eu só mandei. Quem que está, né? O Leandro, não consegue isso. Ah, tá. Esse link é outro. É, não, esse link é o meu. Está no meu YouTube. O da sala de transmissão é outro. Vai ser um outro, quando falarem, vão ter que passar um outro, um outro senha, site, tudo diferente. Eu vou colocar aqui. Entendi. E aí, a gente testa, depois tem que só comer alguma coisinha. Não quero bate-papo. É, o duro, é quando tem ao vivo, o pessoal fica escrevendo, tem situação que as pessoas se veem, as dúvidas dos outros, né? Isso é ruim. Eu acho que... Eu não estou nesse link agora, mas tem que lembrar de tirar do próximo, não é? É. O mais importante é o da transmissão mesmo. E agora é mais um teste mesmo, não é? Maratona, primeiro slide. O segundo. Então, nesses primeiros, a gente vai ficar pouquinho falando, não é? A gente normalmente coloca um minuto para cada slide. Só que esses primeiros, eu acho que a gente não mata logo. O segundo é evolua a educação. Evolua a educação. Em vez de tecnologia voltada à educação. Só tem que tomar cuidado para nesse slide, a gente não se apresentar na história. É, não. Então, tem que ser... Por isso que ele é muito rápido, ele é só uma citação. Tipo, quase que você só ia falar no terceiro. Isso. Então, no primeiro eu falo da evolua e o quarto é a apresentação... Não, a terceira é a apresentação. Será que a apresentação não vem antes desse? A gente inverte? Então, dá certo. Não é? O... Lá... Você pode pedir para ele inverter o 2 e o 3? O 2 e o 3? Olha lá, ele está ouvindo. Está ouvindo? Não, vai falar. Eu escuto por aqui o retorno. É para inverter o slide 2 e 3. Aí o 2 fica o título e a nossa apresentação e o 3 vem o logotipo. Então, olha a parte da luz ali. É só para esse aqui, olha. Isso. E aí, aqui, mantém assim ou muda? Vocês sabem, eu posso... A caixa de texto. É, eu posso excluir vocês ou eu posso também centralizar? Vocês que decidem. O que você acha, Landa? Você não tinha gostado muito de sair nossa imagem, né? Não sei. Será que não perde uma conexão com o público? Essa é a minha única dúvida. Desculpa. Não... Nesse slide, se sair a nossa imagem, a minha única dúvida é se perde conexão com o público. Dá para deixar o nome rapidinho? Isso. Eu acho que não, né? Ah, então pode manter assim mesmo. Querem fazer teste? Vamos. Vamos lá. Vamos rapidinho. Olha, eu bloqueei o bate-papo. Vocês querem mandar uma outra mensagem para o teste? Você bloqueou o bate-papo? Como? Ah, no YouTube. Tem opção lá, ativar o bate-papo? Eu falei, desativar. Desativar. Não, tranquilo. Eu acho que é... Você consegue? Não, mas tenta só mandar uma mensagem para mim só para ver se... Escreve lá, vamos lá. Teste 2. O bate-papo está desativado. Ah, beleza. Funciona, então. Bom, pronto. Vamos começar? Vamos lá. Vamos fazer um teste, então. Nossa, esse aqui me ajuda, viu, para saber editar. Vamos lá, valendo? Valendo. Olá, bem-vindo à Maratona de Gestão Escolar. Olá, bem-vindo à Maratona de Gestão Escolar. Parabéns e obrigado por fazer parte disso. É um movimento que visa cada vez mais aprimorar a gestão das escolas ou de todo mundo que é envolvido com educação. Ele deveria pôr, não sabe? É, hoje a nossa pauta... Ih, vai dar para eu dissertar. Volta um pouco. Olha aí, como tem... Olá, bem-vindo à Maratona de Gestão Escolar. Estamos abrindo os trabalhos. Serão muitos palestrantes, pessoas envolvidas nesse assunto e realmente pessoas de ponta. Nós vamos difundir aqui muito conhecimento. Espero que você, que está dedicando o seu tempo e está aqui conosco, leve bastante conhecimento para melhorar e evoluir cada vez mais o seu negócio, o seu trabalho, enfim. A nossa pauta hoje... E como que nós vamos fazer o time? Eu acho que pode ser... É, você tem que ir... Eu acho que você pode falar da pauta. Aqui você pode falar assim, bom, eu sou o Luciano Nogueira, cofundador e CEO da Evolua, e hoje a nossa pauta... Não, porque o controle está contigo e com ele, né? Eu não vou... Eu estou vendo... Você se tocou? Eu estou falando aqui? Você não vai poder ficar parado. Quer dizer, o meu guia... Ó, a nossa pauta... É bem interessante, bem envolvente, e nós gostamos muito, sem falar, né? É o futuro da educação e a personalização da aprendizagem. Meu nome é Luciano Nogueira, eu sou CEO e cofundador da Evolua, uma empresa em fundo de arte e educação que trabalha com isso há muitos e muitos anos. Bom, eu sou uma fala muito simples, eu sou a editora pedagógica da Evolua e também sou muito estudiante, eu sou a editora pedagógica da Evolua e hoje a gente está nesse meio e hoje a gente está nesse meio e hoje a gente, com gestores, com professores, com escola de educada, e é muito bacana para a gente aproveitar, não faltar fazer nenhum, mas todos os exemplos, para utilizar a nossa realidade da escola e trazer muitos benefícios, principalmente hoje relacionados à personalização do aprendizado. Muito bom. Falando um pouquinho da Evolua e antes da gente começar a nossa pauta, a Evolua é uma empresa de tecnologia voltada à educação. Então, até como mencionamos aí nesse slide, nosso objetivo é como passar e como dar o próximo passo na forma de ensinar. Nós vamos discorrer bastante sobre esse assunto e realmente o que trouxe a nossa pauta é o que proporcionou a Evolua estar evoluindo cada vez mais, entre aspas. Para remontar isso e não se assustem, nós vamos passar rapidamente pela história da Evolua. Tudo começou em 1989, que foi a nossa origem, onde a gente começou a trabalhar com a educação. Então, em 1989, até para trazer aos tempos atuais, vamos lá. Para contextualizar, né? Para contextualizar, isso, obrigado. Para contextualizar, nós trouxemos uma materinha da época, você já deve até ter visto e recebido isso, né? Era uma época que a tecnologia, quando nós começamos a transferir conhecimento, a tecnologia era bastante atrasada. A gente não oferecia e não contava com tantos recursos, né? Brincando um pouquinho, olha aí, até o final do ano, em cada 50 mil casas, uma terá acesso à internet. A Nokia lança celular que envia mensagem de texto para outro celular. É estranho, né? Mas, de fato, na época eram os recursos que contávamos para transmitir conhecimento. Ou seja, não faz sentido, nos tempos atuais, a gente começar a continuar aprendendo ou ensinando com esses recursos até então, não é, Natália? Exatamente. E a gente pode ver, aí a gente cita internet, Facebook. Hoje a gente tem um leque cada vez maior, né? Se a gente só pegar dessas redes sociais, a gente já tem o Instagram, já tem vários outros aplicativos, seja para educação ou não. O quanto isso otimizou a nossa vida. A gente tem uma matéria ali, olha, Luciana, aprenda a compactar uma música para caber em três disquetes. Então, imagina... Imagina o nosso... e o Spotify, né? O quanto a gente conseguiu evoluir disso desde 1989, né? Para os dias de hoje. E é bacana a gente pensar aonde a gente vai chegar também. Exato. Recursos poderosos de tecnologia. A pedagogia evoluiu. Então, é essa a nossa pauta. Vamos revisitar o passado e entender por que a gente está aqui hoje e o quanto que a gente pode fazer essa grande mudança. Porque, de fato, para um país evoluir, um estado, uma cidade evoluir, é tudo baseado em educação. E nós, vocês conosco, estamos aptos a fazer isso, a gerar e engajar cada vez mais nesse movimento. E a gente vai discutir muito aqui, então, como usar essa tecnologia. Não é só uma questão de criação, de ter recursos. É realmente saber aplicar isso no nosso dia a dia. Perfeito. Seguindo, em 1989, quando nós começamos com escolas de formação profissional e entrar nesse segmento de educação, era tudo muito diferente, né? Nós pegamos aquela matéria, que foi uma leve brincadeira para contextualizar como eram aqueles tempos, mas era a forma de ensinar onde se aprendia MS-DOS. Avança aí, Natália. O Word Star, eu acho que aqui no nosso público, é todo mundo... Não estamos querendo entregar a idade, né? Todo mundo novinho, né? Mas o próximo, eu já estou vendo ele aqui, Luciano, eu estou com uma dúvida. Você está com dúvida? Vamos lá. Me diz o que é Lotus 1, 2, 3. Lotus 1, 2, 3. Esse aí, eu acho que a gente devia classificar ele como o pai ou o avô do Excel. Olha, eu acho que eu estou achando que é mais avô do que pai. É mais avô do que pai. Bom, então, você está me chamando de velho. Eu imagino assim, desde essa época, tanto a forma de transmitir conhecimento, como os aplicativos, os programas de computador eram bastante antigos, né? Então, de fato, ensinar eram outros tempos. Isso só atrai, só nos proporciona e nos impulsiona a ensinar de forma diferente. Eu acho que esse movimento que nós estamos fazendo com a maratona e com os nossos colegas aqui que estão nos assistindo é, não faz sentido continuar ensinando do mesmo jeito. Exatamente. A gente precisa ter know-how para explorar muito o que cada ferramenta dessa pode trazer de benefício para a nossa escola, né? Formas de ensinar diferente e, de fato, usar sempre o que tem de último, né? Porque aí, assim, a questão de utilizar isso da melhor forma é realmente saber explorar, entregar algo com valor agregado muito maior, né? Porque não é uma questão de ter tecnologia, né? A gente, às vezes, tem recurso dentro da nossa escola e não sabe usar. Então, muito do que a gente vai falar hoje está relacionado a isso. Envolve isso, né? Então, de novo, reforçando. Nada de ensinar no modelo tradicional. A defesa da Evolua Educação, junto com vocês, é, de fato, trazer esse movimento para tirar a monotonia da sala de aula usando os melhores recursos possíveis, né? A gente está aí com uma imagem que ela... Eu acho que você vai trazer o tom, né? Dessa preocupação lá de 1989, mas eu acho que ela é tão atual. A gente olha para essa imagem e, muitas vezes, vê a realidade de muitas escolas. Ilustra bem o que nossos alunos têm que passar na maioria dos países, vamos dizer assim, né? Tem muito país investindo e buscando umas novas maneiras de ensinar. Eu acho que é um empenho aqui no Brasil da gente liderar esse movimento junto com vocês que estão se dispondo realmente a aprender isso, né? E até seguindo esse gancho, quando a Evolua começou, que deu a centelha de que precisaríamos evoluir, precisaríamos mudar. Nossa formação sempre foi, além de transmitir conhecimento, foi uma formação de educadores, analistas de sistemas. E nós víamos que não era possível mais isso, não seria geral. E o pior, né? O aprendizado realmente muito menor. Eu acho que, assim, nessas conversas que a gente teve, né, Luciana, é interessante ver como vocês foram visionários há mais de duas décadas atrás de realmente conseguir fazer esse diagnóstico do que era a sala de aula, de quais eram os problemas que a gente enfrentava, de quais eram as limitações e o que isso representava de possibilidades para se expandir, né? E aí realmente criar novos recursos e transformar, eu acho que essa é a ideia, transformar para se obter cada vez mais sucesso dentro dessa sala de aula. É, e até ressaltando, pode avançar, além de oportunidade de negócio, foi uma questão de inconformismo e eu acho que é isso, para quem está participando, chama a atenção de vocês, né, como que a gente pode evoluir, como que a gente pode progredir nesse cenário a fim de tornar as pessoas melhores, a fim de que as empresas se tornem mais produtivas ensinando de uma maneira diferenciada. Essa imagem que está aparecendo agora ilustra um pouco. Até para ensinar tecnologia na época a gente trabalhava no mesmo ritmo. Exatamente, com formação de turma. Com formação de turma, exato. E ilustrava bastante assim, se um aluno queria aprender um conteúdo, ele tinha uma certa facilidade e o do lado tinha que aprender exatamente o mesmo, se ele tinha dificuldade. Sim, no mesmo ritmo, com as mesmas ferramentas. E assim, a gente tem isso, seja na educação profissionalizante, seja na educação básica, porque a gente certamente tem aqui gestores e professores também desse nicho. Então, vale a pena a gente colocar assim o quanto isso era muito bacana, né, para a época, mas tinha uma possibilidade, uma margem muito grande de se otimizar esse universo, né, da sala de aula. Correto. Até então, aprofundando nessa análise e nessa visão, e vendo que a tecnologia e a pedagogia evoluíam, nós entendemos, com as ferramentas que tínhamos em mãos, que transformar o computador no próprio professor era o caminho. Hoje soa óbvio, né? Sim, e ainda mais assim, como otimizar isso, né? E garantindo o aprendizado, eu acho que esse sempre foi o objetivo final, né? Qualidade nesse aprendizado. É, perfeito. Em cima desse ponto, que nós começamos a avançar, começamos a entender as possibilidades daquilo, que aquela ação de otimizar, individualizar e usar recursos modernos, pedagógicos e tecnológicos, nos proporcionavam uma evolução, foi que a gente começou a estudar assunto. E agora, nós vamos para uma parte que começa a tratar todos esses recursos. Esses itens, exatamente. Então, assim, e essa tecnologia na educação? Quais eram os desafios? A gente já viu aqui, né, Luciano? Que vocês fizeram um bom diagnóstico desse cenário lá atrás. E aí, realmente, esse cenário, ele, essa mudança na educação, ela não é tão simples, tão fácil assim. Então, por isso, vencer essas velhas práticas, trazer ferramentas novas e deixar essas ultrapassadas para trás. A gente, às vezes, se prende muito, né, Luciano, na prática ali da escola. A gente sabe muito bem que a rotina de escola é muito agitada. A gente tem aí vários setores dentro de uma escola que fazem com que essa rotina, ela tenha essa característica. E a gente precisa vencer essas metodologias. Por quê? Para ter essas possibilidades, né? Sim. Até reforçando o que você comentou, é o lance do paradigma e do hábito, né? Se você tem consciência que precisa mudar e você realmente está afim de evoluir o seu modelo, você vence esses paradigmas e essas velhas práticas. Afinal de contas, você acorda toda manhã e faz sempre o mesmo modelo. De fato, é desconfortável revisitar isso. É quase biológico, né? É essa questão dos hábitos. E eu acho que, como a gente está aqui justamente para mudar a educação e trazer algo significativo na ponta para o aluno, para que ele consiga desenvolver todos os seus objetivos, alcançar, né, na verdade, os seus objetivos, eu acho que essa questão da mudança, ela tem que ser cultural. Isso. A gente que está dentro de uma empresa sabe que, assim, seja para a escola... Hoje, a gente tem muito universidades dentro de empresas, né? Tem aí a questão do McDonald's e de tantos outros casos que a gente pode citar. É uma questão cultural de formação, de mudança. E, assim, quando a gente tem isso muito bem alinhado, o resultado, ele é certo, né? O impacto, o resultado significativo. Com certeza. É, você se abrir e buscar todas essas possibilidades, né? Bom, então agora a gente vai ver alguns itens aqui de como otimizar, então, esse processo e de quais são os recursos pensando sempre em futuro da educação e personalização desse aprendizado. Ok. Então, o primeiro que a gente vai falar é de ter objetivos claros. Então, como que a gente consegue turbinar esse aprendizado? Sabendo exatamente o que a gente quer, não é, Luciano? Perfeito. Todas as áreas da vida e educação, que é a pauta do momento que a gente está tratando, se você não está muito claro onde você quer chegar, ah, eu quero aprender para evoluir na carreira, eu quero aprender para ir melhor na escola, ou, enfim, uma evolução pessoal para algo que você busque. se nós, enquanto uma empresa que trabalha com educação, vocês, enquanto educadores, ajudou seus estudantes, seus alunos a entender realmente seu objetivo, fica tudo muito mais fácil, né? E aí, com esse ponto de partida, vamos criar dois contextos. Então, um que já é um profissional e ele quer aprender, minimizar esses gaps dele em Excel, por exemplo. E aí, a gente tem um outro contexto de um adolescente aí, na faixa dos seus 16, 17 anos, que já está preocupado querendo entrar no mercado de trabalho. São perfis diferentes, contextos diferentes. Então, assim, na verdade, identificando qual é, tendo esse objetivo claro, a gente consegue seguir um caminho da melhor forma possível, né? E explorar, como a gente vai falar agora de ferramentas, explorar também quais são as melhores ferramentas para você alcançar o seu objetivo. Perfeito. E estamos vivendo uma fase mágica que nós temos tecnologia e recursos pedagógicos para alcançar isso, né? Exatamente. E já que a gente conseguiu, a gente não precisa ter a formação de turma, a gente não precisa mais desse método que trata todo mundo dentro da mesma caixinha. E a gente tem o suporte para ter essa individualização do ensino, vamos falar um pouco mais sobre ele, né? Então, essa individualização, ela está muito em atender as próprias necessidades. Então, nitidamente, as necessidades de uma pessoa, elas não são as mesmas de uma outra, como a gente deu agora dois exemplos, né? Então, quais são os benefícios de ser individualizado? A gente consegue seguir o próprio ritmo do aluno. Então, às vezes, um conteúdo é mais difícil para uma pessoa e mais natural para outra. Então, o profissional que foi buscar o curso de Excel para minimizar esses gaps, então ele pode muito bem, às vezes, tratar com muita naturalidade vários conteúdos que são da rotina dele, né? Resume bem. Respeitou o ritmo, respeitou o perfil, respeitou a necessidade e interesse? Respeitou o resultado. Então, nós temos aqui no grupo, são centenas de pessoas assistindo, eu acredito que é um grupo bastante eclético, né? Sim, heterogêneo. Heterogêneo. Então, se você é educador, quer envolver, engajar o aluno, vamos falar de individualização de ensino. Se você é um empreendedor do segmento da educação, você quer fidelizar ainda mais, quer reter o aluno e que ele fique mais tempo na sua instituição? Respeite essas regras, né? E aí a gente consegue, então, otimizar muito esse processo, né? Porque aí a gente atende interesses e necessidades bem diversas com recurso tecnológico para isso. E aí, assim, como ter mais sucesso pensando nessa questão da individualização do ensino? A gente vai falar de dois itens aqui, que é plataforma adaptativa e gamificada. Então, acho que um dos grandes anseios de todo mundo que trabalha com escola é não ter aquela imagem que a gente teve no começo da nossa apresentação. Desestímulo, o aluno não entende por que ele está ali, o que ele está fazendo. E aí a gente realmente minimiza e cancela essa questão de dúvidas do porquê que eu estou aprendendo isso. Porque é uma pergunta rotineira dentro da sala de aula tradicional, né? A pessoa sempre... Exato. Por que que eu estou aprendendo isso? Por que que eu estou aprendendo isso e desse jeito? E desse jeito. É. Vira praticamente um fardo o ato de estudar, né? Sim. E o nosso desafio é sempre romper isso, né? Justamente porque não é personalizado, né? Você tem uma impressão de que aquilo não foi feito para você, para atender as suas necessidades e para atender a melhor forma que você aprende também. Sim, sim. Então, as plataformas tecnológicas, elas vêm justamente para auxiliar a gente nesse movimento. Então, ela atende ao ritmo de cada aluno, ela otimiza esse aprendizado com alguns elementos tecnológicos. O primeiro deles é dar feedback em tempo real. Sim. A gente está numa rotina, hoje, nosso dia a dia, ele é muito instantâneo, né? Então, não tem como fazer, por exemplo, uma aula, uma avaliação e esperar esse resultado daqui... Como calibrar... 15 dias. Exato. Como calibrar a sua forma de estudo, a sua evolução, se o feedback não é contínuo? É muito difícil, né? Pensa, vocês educadores, se colocar no lugar do aluno e fazer essa análise, né? Perde até a conexão, né? Do qual foi o conteúdo, você fez a avaliação. A hora que chega esse feedback, se ele não for contínuo e em tempo real, se desconecta. Ele já não sabe nem mais, às vezes, o que foi que ele aprendeu. E o feedback, ele é justamente para otimizar esse aprendizado, para ser outro ponto de partida para o aluno alimentar quais são as suas dificuldades, os seus gaps. Correto. Recomendação personalizada. Como o próprio nome diz, né? Se o ensino recebe a plataforma, ele é individualizado? Sim. Fala mais sobre isso. É o custo da gente oferecer aquilo que o aluno tem necessidade, tem carência, né? Então, a gente vai falar mais para frente de mídias e aí essas recomendações personalizadas de conteúdo, a gente pode falar assim, se você não conseguiu entender com um vídeo algum conceito, vamos supor, cálculo de salário, se a gente pensar um curso de departamento pessoal. Se eu apresentei isso num vídeo para você e você ainda está com muitas dúvidas, imagina que legal se eu te simular uma prática de cálculo de salários. Perfeito. Você pode ensinar com uma planilha, você pode ensinar com um artigo, ou além do conteúdo que expôs com o vídeo. Exatamente. Então, assim, aquilo que você mais tem dificuldade é a diversificação e justamente essa personalização de recomendações para que nada fique para trás. Eu acho que como o nosso objetivo é ser significativo, quanto mais itens a gente tiver, menos isso fica para trás para o aluno, né? E o último tópico pedagógico? Gamificação. Então, assim, tudo para a gente suprir essa carência dos alunos. A gamificação, eu coloquei aqui algumas táticas, né, dessa metodologia. Então, precisa ser significativo. Então, o aluno precisa entender por que ele está ali, o que ele está fazendo. E isso está bem alinhado com o que a gente acabou de falar, de ter objetivos claros. Essa questão do empoderamento é bem legal, porque a gente tem, vamos supor, Luciano, que você está num game e você tem um avatar e quanto mais você participa desse game, mais você recebe recursos para personalizar esse avatar. Então, assim, principalmente quando a gente está falando de jovens e até mesmo adultos, a gamificação é para toda a faixa etária, né? Isso, a gente tem vários artifícios para empoderar esse aluno, ter táticas suficientes para ele se manter motivado mesmo, né? É, reforçando, amigas, a Natália é nossa especialista em educação. Ela, o foco dela o dia todo é estudar meandros, detalhes de todas essas tecnologias pedagógicas, vamos dizer assim. E isso é maravilhoso. Além do que a Evolua propaga, nós temos um centro de estudo e de pesquisa nesse mote. E, sinceramente, assim, nós nos surpreendemos positivamente, constantemente, sempre que a gente colhe o resultado de um investimento antecipado nesse assunto. Se você é da área do segmento, de repente você já faz isso, mas vamos repetir, chover no molhado, continuem investindo nesses formatos de propagação de conteúdo. Com certeza, porque é justamente nisso, né, Luciano, que a gente consegue manter o aluno engajado e entregar algo para ele de qualidade, ajustado ao seu objetivo, né? Então, a gente está falando de aprendizado, eu coloquei um tópico aqui que é diversificação de mídias. A gente estava vindo para cá hoje para a palestra, eu entrei no carro e o Luciano já estava ouvindo um podcast, né, Luciano? Perfeito. Então, assim, a gente não pode colocar, de novo, aquela ideia de todo mundo dentro da mesma caixinha. Então, o nosso perfil de aprendizado, ele é diferente. Eu coloquei alguns aqui que são visual, auditivo e sinestésico. Eu queria falar dessa questão do sinestésico, porque a gente tem um exemplo bem bacana que a gente está acompanhando dentro da nossa escola modelo, que é a questão do caso do robótica. Então, os alunos têm toda essa questão do conteúdo de forma envolvente, eles têm várias mídias, eles assistem vídeos, eles acompanham pelo material didático e tem muito que é muito valoroso, que é a mão na massa. Então, o trabalho com o kit, com as peças e ter um propósito em cada aula, onde o aluno desenvolve projetos de programação de semáforos, tudo isso é muito rico. Então, assim, a gente sempre precisa ver qual é o público que a gente está alcançando, quais são esses perfis de aprendizado para oferecer recursos e conteúdo suficiente para que o aluno consiga entender qual é o propósito e ser significativo para ele, né? Perfeito. Importante demais e, insistindo nesse assunto, esse case da robótica é maravilhoso. é mídias diversas para chegar a um conhecimento e o resultado impactante. Jovens se apaixonando pelo assunto serão os futuros pesquisadores profissionais da área que realmente amam a robótica e programação e código, tudo junto e misturado, né? É um primeiro praço, com certeza, para escolher uma futura profissão, para já identificar ali, olha... E é realmente encantador, né, Luciano? A gente está num mundo de tecnologia e a robótica, ela está em tudo, praticamente, né? Sim. E pegando esse gancho, porque na nossa empresa a gente percorre e transfere conhecimento sobre as mais diversas áreas. Entendemos que, com essas ferramentas e essa conversa que nós estamos tendo aqui, a gente consegue mandar mensagem que tudo é possível para transmitir qualquer tipo de conhecimento usando técnicas pedagógicas modernas e tecnologia. E recursos, né? Legal. Bom, então, com isso... A gente chega à conclusão que... Nós colocamos esse ensaio, está sendo transmitido, né? Olha, eu acho que não cabe esse aqui. Quando a gente tem que botar uma conclusão... Vamos mudar, eu acho que não cabe nesse. Eu acho que a gente precisava de alguma coisa de sucesso. Mas precisa ter conclusão, né? Precisa ter conclusão. Ixi, eu perdi o tempo. Estava 26. Estava 26 minutos, é. Bom, falei uma conclusão. Vamos falar uma conclusão. Então, com quanta audiência? Quatro? Olha, eu acho que a mensagem de hoje é justamente assim. A gente precisa de empenho, né? Para ter desempenho. E na escola, a gente vai ter desafios eternamente. O que a gente precisa é sempre ter objetivo, foco, direcionamento para que a gente entregue algo com valor cada vez mais expressivo e ajustado, já que a gente está falando de personalização, né? Com a necessidade do aluno, a necessidade do estudante. Bom, então a gente escreve daqui a pouco, né? Isso. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Aproveitando, então, está dado o recado, está dada a mensagem. A evolua é um... Agora a gente entra no jabá um pouquinho? É, a gente mantido algumas imagens e, assim, eu acho que você poderia falar assim... Percorrendo rapidamente, a evolua... Já que a gente começou com história, a gente vai mostrar agora... A evolua hoje. Onde a gente conseguiu chegar e, certamente... Ah, não, eu acho que dá para fazer sutilmente, né? Então, espera que nós tenhamos conseguido transmitir nesse tempo, porque a maratona anda. Daqui a pouco vocês vão falar com o Iria Paganelli, que vem com uma pauta maravilhosa aí sobre o nosso segmento, né? A gente queria expor para vocês rapidamente a evolua educação. O que que a evolua hoje? Pode avançar, Natália. Aqui a evolua Cravinhos, a evolua... Eles não gostam muito de sócio falar a matriz da evolua, né? Eu já ia falar. Aqui é um dos escritórios da evolua. Ele engloba também uma escola que serve para a gente experimentar tudo de novo. É um laboratório educacional. Nós colocamos tudo de último e validamos o que que o aluno faz, como que ele aprende. Vocês estão convidados a visitar, tá? São centenas de pessoas envolvidas nesse processo. Vamos avançar um pouquinho. Aqui nós temos exemplos. Não medimos recursos tecnológicos. Todos os cursos são ilustrados. Até pegando um gancho na pauta, de fato, a gente usa o que a gente fala, o que a gente propaga, né? As melhores e últimas tecnologias. Pode avançar um pouquinho, Natália. Os cursos têm animações. Não medimos esforços no sentido de envolver, engajar aluno. Achar cada vez mais atrativo visualmente também, né? Perfeito. E é algo que vocês devem fazer no ambiente de vocês aí, no segmento que vocês trabalham. A evolução, dois pontos. Tem uma editora também, que além de... A editora é gráfica, né? Vamos... Pode exibir. Aí os profissionais trabalhando no todo material que a gente gera, o material didático. Pode avançar, Natália. Resultado disso, estamos aí em todo o Brasil. São mais de 1.500 escolas envolvidas e milhares de alunos cursando. Isso prova que, de fato, há uma carência das pessoas em aprenderem e estudarem de uma forma diferente e significativa, né? E a gente também tem a nossa convenção anual, que é justamente para tentar atrair cada vez mais esses licenciados, porque a gente sabe que toda hora tem novidade e a gente precisa otimizar muito esse vínculo, né, Luciana? É bem assim, nesse sentido de vínculo. E nós estamos... O que nos move diariamente é esse movimento para fazer a diferença. E, graças a Deus, assim, está trabalhando numa área que gera impacto, que gera resultados. A gente consegue perceber isso diariamente, né? E que transforma a vida das pessoas, né? De fato, transforma. E entendemos que com essas iniciativas da maratona a gente vai conseguir envolver muito mais gente, tá? Queremos agradecer... Sim, obrigado, Luciana, pela participação aqui na palestra com você. E agradecer também todo mundo que acompanhou a gente, que está nesse movimento em prol da educação e da gestão escolar para otimizar os seus resultados. E aí a gente deixa também um canal de comunicação, né? É, nós deixamos aí o e-mail para vocês encaminharem dúvidas a mais do segmento de educação possível. Tudo que vocês quiserem saber mais, nesse e-mail vai estar disponível. Também quero agradecer vocês por estarem aqui conosco. Agradecer a Natália, reforçando aqui, abrindo parênteses, uma empresa brilhante, a soma de pessoas brilhantes. Te agradecer de estar conosco e ajudar aí no nosso sonho aí de melhorar o Brasil cada vez mais. Valeu? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.